Hoje aqui na Sportfit eu falo de bolsas, é bolsas da marca Coach. São bolsas que você pode adaptar para academia, natação, mas também se você sair por aí você vai arrasar. Eu quero começar mostrando essas daqui, que ela tem um tamanho super bom, ela é neoprene embaixo e nylon em cima, porque de repente você vai na natação e precisa colocar alguma roupa molhada, você coloca ele no departamento de baixo, então não tem perigo de molhar as outras peças que você tem. Então ela tem um tamanho muito bom, ó, e aí você tem outras cores, tem essa no laranja, essa aqui no verde, tá? Essa eu achei fofa, ela é redondinha, ó, e você pode usá-la tanto assim na mão, como ela vem com a alça para você usar transversal, tá? Falando em todas elas, quase acho que vem com essa opção. Essa daqui de nylon também, numa cor bem bacana, dá para você levar assim e tem a transversal que você pode estar colocando ou tirando. Essas daqui já é uma mochilinha de nylon com couro sintético. Olha que linda, né? Até para você ir para o colégio, para você andar por aí, é um tamanho médio, que cabe bastante coisa. E o acabamento, né, gente? Qualidade do acabamento é fantástico aí para você. Essa aqui é uma mochilinha que fica bacana. Essa aqui também é uma mochila, parecida com essa, mas ela vem com esses tons de neon aqui. Linda ela, né? Tá usando muito. E tem essas menorzinhas também, que eu achei uma ótima opção. Aqui você leva também assim, ó, ou tem a transversal. E tem essa com o neon e tem essa aqui que é toda preta. É um couro super gostoso e ela tem várias divisórias. Aqui eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas tem várias divisórias, cabe bastante coisa. E dentro tem um acabamento muito bom, porque a gente sabe que isso faz diferença na bolsa, né? Principalmente no dia a dia, que a gente acaba usando muito essas bolsas. A gente não quer bolsa que dentro é um horror. Tem umas que são bonitas por fora, mas por dentro é muito feia. E essas daqui tem um acabamento muito bacana. Achei interessante essa também, que tem esse compartimento aqui de neoprene, tá? Então hoje aqui na Sportfit, a gente fala para vocês de bolsas. Bolsas adaptáveis para o dia a dia e também para a academia, com design, tecnologia e um Q aí da coach. Que agora você encontra aqui na Sportfit. O endereço e telefone está no teu vídeo. E a gente espera por vocês.